De maneira inacreditável, o Botafogo foi punido pela Comebol. Se eu te falar o motivo, irmão, tu vai ficar horrorizado de tão ridículo que é. Nesses últimos dias, chegou lá no correio do Botafogo uma multa da Comebol de 24 mil reais. O valor nem é tão grande, principalmente pro Botafogo, que é uma SAF, tem o dinheiro do John Textor, enfim. Não é nada que vai atrapalhar a vida do clube. Mas, se você parar pra olhar o motivo dessa punição, ela é completamente ridícula. No último dia 29 de junho, Botafogo e Magalhães empataram em 1x1 pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo em si valia muito pouco. O Botafogo já tava classificado, o Magalhães já tava eliminado. Basicamente, o Botafogo só tava ali pra ver se ia ficar em primeiro ou em segundo. Mas essa partida acabou ganhando um sabor especial pro torcedor do Botafogo. Porque foi nessa partida que a torcida pôde se despedir de Joel Carr. E pra muitas pessoas é um ídolo do clube, outras não o consideram um ídolo. Mas tem muito carinho pela história que ele construiu no Botafogo. Mas fato é que nessa partida foi a última dele como jogador profissional. Hoje ele virou diretor do Botafogo. Ele entrou ali nos 5 minutos finais. E quando terminou a partida, os jogadores do Botafogo ficaram em campo. Jogaram o Joel Carly pro alto. O Botafogo entregou ali uma camisa de presente pra ele no quadro. Deixaram a esposa e os filhos entrarem em campo pra dar um abraço nele. Ele deu uma volta ali no estádio pra receber ali o carinho da torcida. E passaram um vídeo de homenagem pra ele no telão por 2 minutos. Foi basicamente isso que aconteceu. O Botafogo fez uma breve homenagem ao Joel Carly, que se aposentou. Depois da partida, quase 40 minutos depois do jogo. E a Comebol puniu o clube por isso. Sob o argumento de que qualquer homenagem, seja antes, durante ou depois da partida, tem que ser comunicada a ela. Ou seja, o Botafogo não pode homenagear um jogador seu, no seu estádio, depois que um jogo terminou. Antes, algum jogador do Botafogo tivesse chegado pro jogador do Magalhães e chamado ele de macaco. Porque quando isso acontece, a Comebol não faz absolutamente nada. A torcida do Botafogo tinha que ter gritado as maiores atrocidades. Talvez ter apredrejado o ônibus de algum jogador rival. Porque quando isso acontece aqui, a Comebol não faz nada. Mas aí, quis homenagear um jogador, aí já é demais pra Comebol, né? Mas assim, no fim das contas, pouco importa o motivo. A Comebol só tem tesão mesmo em punitime brasileiro. Agora, eu quero ver ter coragem, mandar uma multa dessa pro Boca Juniors, pro River Plate, pra algum clube argentino, aí ele não tem peito. E é por isso que a gente tem visto as atrocidades que a gente vê, tanto na Sul-Americana, quanto na Libertadores, nesses últimos anos. O que você acha dessa situação? Deixa aqui nos comentários e já me segue aí. Faço vídeo sobre futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.